Olá, muito boa tarde, Regeni Santos, boa tarde a todos, aqui do Rotativa Sonora. Falamos neste momento aqui com o Sargento Lindolfo, do Quartel do Corpo de Bombeiros de Assis, que vai nos fazer um resumo sobre as ocorrências registradas no plantão das últimas horas aqui na cidade de Assis. Olá, Sargento, muito boa tarde. Boa tarde, Sidney, boa tarde a todos. Plantão bastante agitado aí nesse último domingo, dia 19 de setembro. Várias ocorrências registradas, dentre elas um vazamento de GLP, o gás de cozinha, né? O proprietário deixou o botijão para o lado de dentro da casa, o que não se deve fazer. Então vazou na ponta da mangueira e começou a sair gás sob pressão com fogo. O proprietário, um senhor que morava sozinho, tentou combater o fogo, se queimou, os vizinhos ajudaram a combater o fogo e ele foi socorrido pela equipe de resgate com ferimentos graves de incêndio. É uma residência até pequena, né, no local onde vocês estavam lá, Sargento? Isso, Sidney, na Vila Cláudia, uma edícula no fundo de um açougue, na Valter Antônio Fontana, né? Por sorte, não se incendiou totalmente a residência. A suspeita aí de como teria provocado, né? O que teria provocado esse incêndio? Sim, Sidney, né? Mangueira velha, né? O registro velho, mais de cinco anos, abraçadeira enferrujada. Então o incêndio se iniciou por vazamento na ponta da mangueira. O senhor estava cozinhando, né? Então o vazamento de gás, ele puxa o fogo da boca do fogão. E aí é onde se inicia o incêndio e é difícil controlar. Por sorte, os vizinhos escutaram os gritos dele lá e tinha extintor na casa também. Já que estamos falando em incêndio, alguma ocorrência relacionada a incêndio e vegetação? Embora ontem estivemos aí com baixa umidade do ar, calor intenso aqui na nossa região, Sargento? Sim, um grande incêndio ali entre o Bambu 1 e o Bambu 2, né? Que são as áreas verdes nesses loteamentos novos, né? Todos os loteamentos têm essa área verde. E a gente pede calma e paciência para a população. Lá era uma área de grande extensão, o bombeiro estava de um lado combatendo e o pessoal continuou ligando para o bombeiro falando que a gente não estava no local. Tinha duas equipes lá no local. O bombeiro, ele analisa a situação e vai para onde o fogo tem maior potencial de se expandir. Então a gente cercou para o lado de baixo, ali na Lagoa Azul, né? E depois deu a volta e foi sem novidade para o bombeiro. Porém, a população lá ficou bastante agitada e bastante nervosa, tendo em vista a altura das chamas, né? E também tivemos conhecimento de um capotamento pela rodovia Raposo Tavares, né? A ocorrência também atendida pela Polícia Militar Rodoviária. E houve a intervenção do Corpo de Bombeiros nesta ocorrência? Sim, ali na Raposo Tavares, após o pedágio, um capotamento grave. As duas vítimas lá sofreram traumatismo, foram encaminhadas ao UPA. Uma pelo resgate do Corpo de Bombeiros, outra pela CART. E aqui por Assis, em termos de acidentes urbanos? É, domingo foi tranquilo em termos de acidentes. Teve um engasgamento, na verdade, foi uma crise convulsiva de uma criança de dois anos pela madrugada já do dia 20. E no mais, foi tranquilo o plantão da par do resgate. Nossa, muito obrigado. Conversamos aqui com o Sargento Lindolfo, do Quartel do Corpo de Bombeiros de Assis. Repórter Sidney Fernandes, para o Rotativa Sonora. Obrigado. Obrigado.